A água é um bem cada vez mais caro. Podemos compensar isto através da reciclagem, mas precisamos de métodos de controlo simples e não muito caros. Estes tomates que crescem no sul de Itália são produzidos numa estufa que compara diferentes métodos de irrigação. Os investigadores tentam produzir uma colheita que, utilizando águas recicladas da indústria, possa ser segura para a alimentação humana. Uma fábrica aqui perto prepara os tomates para armazenamento ou para venda ao público. Este processo utiliza muita água. Normalmente, a água utilizada é desperdiçada. Estamos a tentar encontrar métodos para a reutilização desta água na agricultura. A água é preciosa neste clima seco e o tratamento das águas usadas pode ser uma excelente forma de evitar a escassez, mas o controle da qualidade é complicado. Na maioria dos casos, é preciso uma enorme quantidade de garrafas de amostras do líquido que têm que ser transportadas para laboratórios e analisadas para verificar se a qualidade respeita os parâmetros de segurança. O que pretendemos verificar é se a água pode ser reutilizada para regar plantas e se não ultrapassa os limites dos compostos orgânicos, dos nutrientes, porque há normas específicas que devem ser respeitadas para a água de irrigação. Os cientistas do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia criaram uma forma de simplificar a inspeção. Em vez de enviarem a água reciclada para um laboratório, passam-na pelo filtro existente nesta caixa, concebida para os testes. Os componentes químicos retidos no filtro são depois analisados em laboratório. Uma das grandes vantagens é a versatilidade desta caixa. Pode ser usada nas estações de tratamento de água, em águas paradas, água do mar e outras. E o que fazemos com a amostra? O que é o que está acontecendo? A vantagem deste filtro, em comparação com as técnicas tradicionais de análise, é que a retenção de muitos componentes orgânicos num único filtro simplifica as análises, reduz os custos e o tempo e permite preservar melhor as amostras. Este equipamento de recolha de amostras é simples e não muito caro e os investigadores vão torná-lo disponível para outros especialistas que trabalham na área. Este processo inovador está a despertar a atenção de muitos profissionais que trabalham com o controle de águas. Os nossos colegas ficam surpreendidos com a relação qualidade-preço. Há muitos equipamentos comerciais com funções semelhantes, mas são muito caros. Por isso, quando vêem um instrumento face a você mesmo e que custa 100 vezes menos, ficam surpreendidos. Especialmente quando constatam que a fiabilidade é a mesma. Comerciais com funções. Comerciais com funções.